E no Corinthians, o técnico Fábio Carilli não quer saber de muito mistério, não. Já definiu a equipe que, na sexta-feira, enfrenta o Santo André fora de casa. Marina Paniz acompanhou o treino do Timão. Confira. Gol de cabeça na última partida. Titularidade desde o início da temporada. O bom momento do zagueiro Pedro Henrique reflete a situação tranquila do Corinthians em 2018. Eu esperava isso há muito tempo, então estou ganhando uma sequência no começo da temporada. Isso é muito importante e, graças a Deus, estou conseguindo fazer grandes jogos. Pude fazer um gol, ajudar a equipe e continuar trabalhando. Quem também está em alta é o zagueiro Balbuena. Um possível interesse do Palmeiras movimentou os bastidores do clube. Para a felicidade de Pedro Henrique, o paraguaio já demonstrou o desejo de permanecer no Corinthians. Ele está sendo feliz aqui. Foi o melhor zagueiro do campeonato, junto com o Pablo. Então, ele está sendo feliz aqui. Eu acho que o momento dele está bom no clube. Então, nessa hora, não adianta mudar. E, sem dúvida, aqui é a Corinthians, né, cara? Não tem outro clube no país maior que o Corinthians, então o jogador só vai pensar em ficar aqui. Outro jogador especulado para deixar o Timão é o meio-campista Giovanni Augusto. O Vasco quer o empréstimo do jogador até o final do ano. E o Corinthians já deu o aval para continuar as negociações. Sem espaço aqui no time do técnico Fábio Carilli, Giovanni Augusto chegaria como substituto para o meia-nenê. Mesmo assim, o jogador treinou normalmente na manhã de hoje aqui no CT Joaquim Grava. E o Corinthians não confirmou nenhum acerto com o time carioca. Bastidores à parte, o Corinthians segue a preparação para a partida contra o Santo André na próxima sexta-feira fora de casa. Líder do Grupo A com 12 pontos, o Timão vive um momento muito melhor do que o Ramalhão, que ainda não venceu no campeonato. Às vezes esses jogos se tornam perigosos porque a equipe lá está pressionada, precisa de um resultado. Mas a gente vai para lá para buscar os três pontos, assim como fomos em Novo Horizonte, fomos em outras partidas. No treino de hoje, Fábio Carilli já esboçou a equipe titular para a partida de sexta. Será o mesmo time que entrou em campo no final de semana contra o Novo Horizontino. No meio da atividade, o treinador testou uma alteração que pode ocorrer durante a partida. Sacou o volante Gabriel e colocou o experiente Danilo como titular no ataque do Corinthians. Fico feliz pelo Danilo, é um cara que trabalha. Eu sou um cara muito fã dele, pela dedicação dele nos treinamentos, nos jogos que entra. Um cara que com 30 e poucos anos, dando carrinho, correndo, marcando, isso para os mais jovens, é um espelho para nós. Então, mostra para a gente que a gente tem que correr por ele também e correr cada vez mais para buscar os nossos objetivos. O que é confiança, né, Flávio? Deixa só o Guilherme, também conhecido como Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. É, do Santos, desculpa, para quem estava vendo o último comentário. Isso. Agora, sobre o que é a confiança, né, o Carilli primeiro, é que na verdade tem muito a ver com o que o Tite fazia também. Chegava com o time em crise, fechava a defesa para não perder jogo, ganhar confiança. E agora, ele já começou o ano ousando com um volante só, né, no 4-1, com o Gabriel apenas. E já testou aí uma possibilidade, que eu acho que é numa situação de aperto, de estar perdendo o jogo, precisando de resultado, tirar o Gabriel e colocar o Danilo lá na frente. O que é sensacional, assim, é ousado, mas é uma alternativa até, porque o Danilo também é experiente, mas é um bom finalizador. E quem tem que fazer é quem está por cima mesmo, né, porque quem pode fazer? O Corinthians, o Carilli, aproveitar os jogos do campeonato, por isso que é uma disparidade absurda, né, então você tem que fazer nesses jogos mesmo, e tomar, tomar aqui. Bom, a volta, o Danilo está treinando legal, né, ele chegou a correr risco de perder a perna, não é de parar de jogar, perder a perna, está aí jogando legal. E sabe o que eu acho? Que o Carilli colocando ele lá na frente, ele vai se dar bem, porque o Danilo sempre foi um jogador muito preciso, quando necessário, nos momentos... Sim, e aí ele é meu tipo também, ele tem habilidade para fazer o pivô, ele solta a bola rápido, ele tem ótima visão de jogo, ele é bom no jogo aéreo, ele usa bem a cabeça. Ele não é genial, mas ele é preciso. Muito bom.